Boa tarde. Boa tarde. Policiais ocupam a ilha do Príncipe em Vitória. Armas e drogas foram apreendidas. Esconderijo do crime descoberto por um cachorro. Mais de 20 quilos de cocaína estavam no tanque de combustível de um carro. Agressão a golpes de vassoura, chutes e socos. A vítima é um motorista de ônibus que não teria parado num ponto. Ele apanhou na frente de vários passageiros. Estão fora de perigo as crianças intoxicadas com merenda escolar na serra. As imagens mostram os estudantes passando mal logo depois de comer. SOS para se livrar das dívidas? Uma pesquisa mostra que mais da metade das famílias da Grande Vitória estão no vermelho, gastam mais do que ganham. E para equilibrar as contas, vamos ao trabalho. O TN divulga ótimas oportunidades. O nosso herói do dia é o Keno. Desde um ano de idade, ele luta contra o câncer. E os passos para o futuro seguem firmes. Ele acaba de aprender a ler e a escrever. Sexta-feira de delícias no TN. A dica do chefe apresenta tortas para o lanche de dar água na boca. E a noite de vitória também revela os encantos da ilha. Você vai ver como o capixaba faz do barzinho da esquina ponto de encontro para ser feliz. É agora no Tribuna Notícias, primeira edição. Mais de 25 quilos de pasta base de cocaína escondidos no tanque de combustível do carro. A droga era transportada por um jovem de 24 anos. Ele foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal em Batiba, no sul do estado. O crime só foi descoberto graças a um cachorro. Por 4 mil reais, Magno dos Santos Correia Albuquerque, de 24 anos, acabou sendo preso. O rapaz receberia a quantia para transportar neste veículo cerca de 25 quilos de pasta base de cocaína. A droga vinha de Londrina, no Paraná, e seria entregue em Vitória. As imagens feitas pela polícia mostram o momento em que um cão farejador percebe algo estranho embaixo do carro. A olho nu, os policiais não perceberam nada de errado com o veículo. Porém, depois do apontamento do cão farejador, foi preciso levar o carro até uma oficina. Lá, foi constatado o esconderijo das drogas, dentro do tanque de combustível, embaixo do veículo. Os policiais tiveram dificuldades. Foi preciso quebrar a peça para encontrar os 25 tabletes da droga, que estavam em um compartimento adaptado no tanque de combustível. Houve uma compartimentação do tanque. Ele foi dividido, sendo que o espaço maior foi destinado a acoplar a droga. Ele ficou apenas com aproximadamente 15 litros para poder circular. Magno preferiu não gravar a entrevista. Aos policiais, ele disse que era a primeira vez que trabalhava como mula, ou seja, nunca havia feito o transporte de drogas. Ele foi seduzido pelo dinheiro fácil, que a droga oportuniza as pessoas, e resolveu aceitar a empreitada e partiu, ingressou então na atividade criminosa. E este é o Glock, um pastor belga que se não fosse por ele, a droga não seria encontrada. Foi fundamental a participação dos cães. Uma vez que a droga estava no interior do tanque, a olho humano e também a olfato humano não seria impossível identificar, em função do cheiro da gasolina, né? O rapaz preso, Magno Albuquerque, já foi encaminhado para um presídio na Grande Vitória. Veja só o absurdo. O motorista não parou no ponto de ônibus e levou uma surra. O motorista apanhou na frente dos passageiros. Ele foi agredido por dois rapazes, um deles namorado de uma jovem que estava no coletivo. Ela reclamou que caiu durante uma curva e que, além disso, o motorista não teria parado quando ela deu sinal. Foi o estupim para agressão a golpes de vassoura, chutes e socos. O motorista de ônibus, acostumado a lidar com muita gente todos os dias, agora se esconde. Tem medo, quer ficar sozinho. O motivo é a violência, a insegurança. Nesta semana, ele foi agredido por dois homens durante uma viagem. Um desentendimento foi o estupim da intolerância. Ele entrou me dando porrada, me dando porrada, me xingando. Você que derrubou a minha namorada, não tinha derrubado ninguém. Ele mais alguém? Ele mais outro, um de menor, que estava com um cabo de madeira, um cabo de vassoura. Aí começou a me bater, eu sem reação nenhuma, levantando a mão, pedi, falo assim, rapaz, não fiz nada não, não derrubei ninguém não. Os socos e pontapé só pararam porque um policial passava no local no momento. Mas, mesmo assim, os agressores não ficaram presos. Estava passando no policial, eu acho que estava indo para o serviço dele. Estava com o carro particular dele, que viu a situação e parou o carro na frente, no meio da pista lá, e já entrou dando voz de prisão a ele. O motorista já passou por várias linhas, mas reclama que a insegurança é a mesma, independente do itinerário. Para ele, está cada vez mais perigoso trabalhar no sistema rodoviário. Sufoco. Ele não tem segurança, não tem nada. O pessoal entra dentro do ônibus, é eles que mandam, pula a roleta, aí ele fala assim, pode pular aí, que eu que estou mandando, quero ver quem vai falar alguma coisa, se fala alguma coisa já sabe que vai acontecer, é assim que eles falam. A agressão ao motorista foi registrada pelas câmeras do coletivo. O Sete Pés informou que as imagens já foram repassadas para a polícia. Estão fora de perigo as crianças que passaram mal depois de comer a merenda em uma escola na Serra. A comida estaria estragada. As imagens gravadas por alunos mostram crianças com a mão na barriga, logo após a refeição no primeiro horário do recreio. Quase vomitando mesmo aqui na rua, e falando que era para levar eles, que eles não estavam muito bem, as crianças estavam chorando demais. A comida da escola estadual Maria Olinda Menezes, em Cidade Continental, na Serra, estaria estragada. Falam que arroz com purê de batata e frango, é. E elas estão falando que... e arroz, estão falando que colocaram vinagre, por isso que deram mau cheiro e fizeram as crianças passarem mal. Depois ela falou que só ia dar biscoito para os alunos comerem. Eles provaram o alimento, o alimento estava estragado, o que aconteceu? A minha filha eu estou levando para casa agora. Muitos estão indo para casa, mas e os pais dessas crianças que passaram mal? Estão indo para o hospital, né? Estão em busca de uma resposta. Doze crianças foram trazidas aqui para a unidade de pronto atendimento de Carapina. Todas chegaram com dores abdominais e vômitos, e relataram que sentiram gosto de azedo na comida. Elas estão sendo medicadas e aos poucos liberadas. A polícia militar foi chamada para impedir qualquer tipo de tumulto. Alunos chamavam a atenção da janela. A gente vai dar comida estragada. Tentamos falar com algum responsável pela escola, mas funcionários estavam em reunião. Todos os estudantes levados ontem para a UPA de Carapina já foram liberados. A Secretaria de Educação informou que acionou a vigilância sanitária e enviou nutricionistas para investigar a ocorrência. A sexta-feira de empregos no TN começa com vagas para auxiliar de cozinha, gerente de transportadora, auxiliar de confeiteiro, caixa, vendedor e auxiliar de depósito. Mande o seu currículo para currículo arroba grupoincorpore.com.br No meio do caminho tinha uma mesa, um banquinho, um violão. A noite de vitória revela que o capixaba gosta mesmo é de fazer do barzinho da esquina o ponto de encontro quando o dia se despede. A noite chega e a cidade parece renascer. É uma união de gente de todas as tribos, de todos os estilos. De um canto ao outro são tantos em busca de diversão que a cidade não para. Eu acho que é questão mais de amigos mesmo, de estar podendo sentar, conversar, conhecer pessoas novas, diferentes. É muito bom, o barzinho é muito bom. Você quer se divertir, conversar com os amigos, se é nada melhor que o barzinho, é mais perto da praia, que fica um ambiente, clima bom, refrescante e é massa. O capixaba gosta mesmo de passar a noite é assim, olha. Em barzinhos, com mesas e cadeiras, de preferência, na calçada mesmo. É assim na famosa Rua da Lama, ponte de uma gente descolada, que faz dos barzinhos a extensão da própria casa. Em geral a galera se conhece bastante e a gente sempre encontra um amigo, então é realmente como se fosse o quintal de casa. Mas como explicar essa paixão do capixaba, que gosta mesmo é de uma vida noturna despretenciosa, onde o bate-papo com os amigos rola ali mesmo, no meio da rua. Mais short, bermuda, papo furado, sem compromisso, entendeu? É muito interessante esse ponto de vista, o capixaba gosta disso. Em busca desta vida noturna de Vitória, tem até lista de espera no bar aberto em seis dos sete dias da semana. E a gente acha que vale a pena ficar esperando mais um pouco em um bar de qualidade, porque realmente é muito bom. Ficar em casa... Nem pensar. Mas no disputado espaço da noite de Vitória, há quem surpreenda, como advogada que troca o escritório pelas ruas da capital. Aproveita esse clima gostoso para poder dar uma patinada aqui pelo bairro, rodar as rotatórias, sempre encontrar alguém conhecido e aproveitar para chamar a galera para o esporte. A noite se transforma num grande encontro de gente embalada por tantos sons. Assim, Vitória vai se revelando de uma forma diferente para cada um que conhece a cidade quando o dia se despede. As mulheres são muito bonitas aqui. Mas quem vive aqui, sabe que seja dia ou noite, Vitória é pura inspiração. É um lugar muito legal para a gente estar aproveitando sempre. Não tem como ficar sem. E como diz o capixá, só no rock, né? Só no rock. Veja em instantes, advogado aposentado é morto a facadas na serra. Policiais ocupam a ilha do Príncipe em Vitória. Armas e drogas foram apreendidas. Tem muita gente devendo. Pesquisa mostra que mais da metade das famílias da Grande Vitória estão endividadas. Ainda hoje você vai aprender a preparar essas delícias para o lanche. Torta de salsicha e sanduíche de forno. Ofertas de emprego para operador de call center são 60 vagas. Presidente da Infraero vem à Vitória inaugurar as novas salas de embarque e desembarque do aeroporto. E vamos conhecer a história do Keno. Ele luta contra o câncer desde pequenininho. E mesmo com as limitações, é exemplo de que o futuro é feito de sorrisos e superações. Não perca, é um instante só. A gente volta rapidinho. Agora é meio-dia e doze. Advogado aposentado é morto a facadas em Costa Bela, na serra. A polícia é suspeita de latrocínio, roubo seguido de morte. O advogado era bastante querido no bairro. Moradores reclamam da onda de assaltos na região. Foi a Cíntia que encontrou o corpo do advogado aposentado. Ela é enteada dele. Pela manhã mantinha sempre uma mesma rotina. Era sair de casa e vir tomar café com o meu padrinho. E hoje? Hoje foi a mesma coisa. Eu saí de casa e o portão estava aberto. Aí eu entrei para ver se ele estava passando mal, porque ele já é idoso. Aí na hora que eu cheguei aqui, eu vi ele lá no canto do guarda-roupa. Do lado de fora da casa, sinais de arrombamento. Do lado de dentro, peritos papiloscópicos faziam uma coleta de digitais e evidências que levassem ao autor do crime. A vítima morava sozinho nesta casa, no bairro Costa Bela, na Serra. E foi morta a facadas. Uma delas acertou a testa. Ciro Holanda Júnior, de 57 anos, era advogado aposentado de uma empresa de mineração aqui da Serra. Ele teria recebido o salário dele ontem. E essa é a suspeita da polícia, que a pessoa que invadiu a casa queria roubar o dinheiro dele. A perícia, ao avaliar a residência, não encontrou nenhum documento pessoal da vítima. Essa era a intenção de dificultar o trabalho da polícia. O perito ainda levou para análise este material que pode identificar o autor do crime. Possivelmente foi quebrado a almofada da porta, de fora para dentro. De dentro para dentro, desculpe. E ficou sangue, vai ser encaminhado para o laboratório de DNA, para possível confronto. No bairro Costa Bela na Serra, moradores choravam a perda de uma pessoa querida. E ao mesmo tempo, protestavam contra a onda de assaltos que vem acontecendo no bairro. E que, neste caso, levou à morte de uma pessoa. Olha, esse crime abala a comunidade e vem comprovar o que nós já estávamos notando há vários meses atrás. Que é o aumento da violência aqui no bairro. Já roubaram. Na minha rua foram duas casas. Atrás da minha rua foi mais uma. Eles estão roubando direto aqui. Tem que ter policiamento. A gente não tem segurança nenhuma nesse lugar. A família tentou de tudo para tirar o jovem do caminho das drogas. Até mudança para outra cidade. Mas não adiantou. O rapaz de 20 anos foi executado no meio da praça, em Laranjeiras, na Serra. O rapaz chora ao ver o irmão morto. Edmar Batista, de 20 anos, foi assassinado na frente de dois amigos. Os rapazes estavam nesta praça do bairro Laranjeiras, na Serra, quando foram surpreendidos por quatro homens em duas motos. Dois dos garotos conseguiram fugir e se esconderam. Já Edmar percorreu cerca de 50 metros e foi alcançado e morto com quatro tiros. Segundo testemunhas, a morte do garoto seria por causa do envolvimento com o tráfico de drogas da região. A morte de Edmar já era algo temido pela família do garoto. Uma irmã da vítima, que preferiu não gravar entrevista, disse que há três meses e meio, o jovem foi levado para o interior do estado. A intenção era afastá-lo dos amigos, que não seriam boas companhias. Porém, há dois meses, Edmar resolveu voltar para Laranjeiras. E os problemas também voltaram a aparecer. Policiais civis e militares estiveram no local do crime e encontraram com a vítima maconha e pedra de craque. Uma testemunha, que preferiu não se identificar, informou que Edmar e os dois amigos comercializavam drogas na praça. 60 vagas de emprego para operador de call center. É necessário ter o ensino médio completo, mas não é preciso ter experiência. O salário é de R$ 620,00, mais benefícios, como plano de saúde, auxílio creche e vale transporte. Mande o seu currículo para bancodetalentos.com.br No mundo da fantasia, nos livros, as histórias já estão escritas, os heróis estão prontos. Mas no mundo real, quem tem a força para construir a própria história se destaca. Nem sempre é fácil. Pois é, o Ken sabe disso. É um menino que luta contra o câncer desde que tem um ano de idade. Não se deixa abater, muito pelo contrário, ele está se preparando para o futuro e agora se diz ainda mais forte. É que ele acaba de aprender a ler e a escrever com a ajuda de um projeto que tem dado muito certo. Olha só que bonita a história desse nosso guerreiro. Era uma vez um menino de 6 anos chamado... Keno Martins de Souza. Keno. Esse é o herói dessa história. O menino trava uma luta contra um câncer na coluna praticamente desde que nasceu. Mas nunca desanimou. Nem ele, nem a mãe. Por mais difícil que seja. Foi muita luta e muita fé. Dediquei a minha vida para ele. É isso que eu faço. Que eu creio, assim, tenho esperança que isso aqui tudo vai passar. Muitos anos, dos poucos que tem, Keno passou entre casa, hospital e ambulatórios. Mas não se abate, segue em frente. A família do Keno descobriu a doença quando ele ainda não tinha nem um ano de idade. A cirurgia foi feita, o tratamento foi iniciado, o resultado foi positivo. Só que aos 4 anos de idade, o problema voltou. Mas agora, além do tratamento, do apoio da família e também da Cassi, o Keno conta com uma nova ajuda. O mundo dos livros. Onde animais ficam em pé e conversam. Um mundo mágico de fantasia e de sonhos. Onde o personagem principal sempre tem uma fada para ajudar. Na história de Keno, esse foi o papel da professora Maria. Foi ela quem o ensinou a ler e escrever. Eu aprendi a ler com a tia Maria e com esses livros que me ajudaram. Ele lê, ele escreve. Ele tem dever de, não é de casa, dever de quarto. É uma classe especial, com crianças especiais, com mães especiais. E acaba a professora também tendo que ser uma professora especial. Uma viagem emocionante ao universo do saber. A dor, o tratamento, o cansaço ficaram em capítulos anteriores. Keno agora está escrevendo novas páginas em sua vida. Pensa no futuro. Eu tenho muitas profissões, como ser astronauta, bombeiro, policial, motorista. Para que tudo saia como ele quer, Keno se dedica bastante aos estudos. Já sabe até um pouco de inglês. How are you? Como você vai? Como não estar bem diante desta lição de vida. Uma aula que serve para milhares de crianças que também já passaram ou passam pela mesma situação do menino. A gente não olha o problema que ela tem, as limitações que ela tem. A gente olha a criança como um todo. Keno aprendeu aqui que pode ensinar. Agora quem aprende é a mãe, que se fortalece vendo esse pequeno herói que ainda sonha com aquele velho final de história. E todos viveram felizes para sempre. Está confiante no final feliz? Com certeza. Qual é o seu sonho? Qual o sonho que você tem? Dar. Taraná? Quero. Está muito longe ou está muito perto de conseguir esse sonho? Perto. Olha, Jorge, eu confesso para você que matérias assim sempre me emocionam muito, viu? Assim, a gente, eu valorizo ainda mais a vida, né? Pois é, com certeza. E se o nosso papel ajudar, por que você vai olhar só para o lado ruim? O lado ruim está aí, existe. Então a gente tem que fazer o lado bom, né? Melhorar. Diferente, é isso aí. No projeto Classe Hospitalar, a SEDU cede os professores. A Casse dá o material e o treinamento com o apoio de empresas, como Arcelor. As aulas acontecem no Hospital Infantil e na Casa de Apoio. Em instantes, policiais ocupam a Ilha do Príncipe, em Vitória. Armas e drogas foram apreendidas. É para começar a trabalhar logo. Você vai ver onde há vagas para lavador de veículos pesados. Agora é oficial. Novas salas de embarque e desembarque no aeroporto de Vitória vão ser inauguradas. Você está com as contas no vermelho? Então, não é o único. Pesquisa mostra que mais da metade das famílias da Grande Vitória estão endividadas. É daqui a pouco. A gente volta já, agora meio-dia e 24. Polícia ocupa a Ilha do Príncipe, na capital. Várias pessoas foram detidas. Entre elas, o homem que é considerado o chefe do tráfico na região. Uma universitária que estava com uma escopeta. E outras mulheres também foram detidas. Logo cedo, a polícia se posicionou nos principais acessos à Ilha do Príncipe. Várias casas foram revistadas. Nesta, uma universitária que estuda numa faculdade particular foi pega. Ela era alvo do mandado. E na casa dela foi encontrada esta escopeta calibre 12. No momento que ela demorou a abrir a porta, para tentar se livrar do flagrante, ela dispensou a arma pela janela. Outras mulheres também foram pegas. Com elas, estariam munição, duas pistolas. Esse rapaz, ao ser preso, indagava o motivo da prisão. Ele que já tem passagens por tráfico e assalto. Assalto e assalto? A quem você tem a palavra? Mano, isso já tem 10 anos, rapaz. Ano que eu fiz? A estimativa é que 200 policiais militares tomaram a Ilha do Príncipe. Andaram por becos, ruas, para cumprir de 35 a 40 mandados de busca, apreensão e prisão. A concentração deles aconteceu exatamente aqui, em frente ao DPM do bairro. A prisão mais comemorada foi a de John Lennon Santos João, de 20 anos. Considerado gerente do tráfico na Ilha do Príncipe, ele tinha mandado de prisão em aberto. John Lennon foi pego escondido dentro da casa de um pastor. Só do chefe, daquele que domina, que determina quem vai viver e morrer na região. Não só na região, mas como em bairros, circo vizinhos, Santo Antônio, São Pedro, Bairro República, em Cariacica, Vila Velha. Então é uma pessoa com alta periculosidade para a sociedade, que só a prisão dele já é um grande ganho para a sociedade em resgatar o controle do Estado aqui na Ilha do Príncipe. Hoje, por coincidência, moradores fariam um protesto contra o fato da Ilha do Príncipe ter se transformado em um atalho de trânsito. Panfletos foram distribuídos, inclusive em torno em assador. A gente tem a intenção de que ele continue outro dia, porque a situação dos moradores aqui está difícil. Hoje é dia de inauguração no aeroporto de Vitória. As novas salas de embarque e desembarque, que já funcionam em caráter experimental desde o mês passado, vão receber hoje a visita do presidente da Infraero, Gustavo do Vale. As obras, no valor de 4 milhões de reais, garantem maior mobilidade e espaço de circulação no terminal de passageiros. O governador Renato Casagrande e o prefeito João Cosir também participam da inauguração marcada para as 3 da tarde. Contratação imediata. São vagas para lavador de veículos pesados. O profissional vai trabalhar em uma transportadora. Mande o seu currículo para rh.transilva.com.br Pesquisa mostra que mais da metade das famílias da Grande Vitória estão endividadas. Gastam mais do que ganham. Perdem o controle. Por outro lado, tem gente hoje que dorme tranquila, porque conseguiu sair do vermelho. Veja com Débora Moraes. Promoção, tentação. Principalmente para as mulheres. Sempre estourando o limite. Mulher sim, a gente tem que estourar, ou de alguma forma a gente tem que estourar o cartão. Comprar é bom, não é mesmo? Ainda mais quando se tem dinheiro de sobra para isso. Porque se o orçamento estiver apertado, no final das contas o resultado não é nada agradável. Só que tem muita gente caindo nesse erro. Uma pesquisa da Federação do Comércio aqui do Espírito Santo revelou que mais da metade das famílias da Grande Vitória estão endividadas. O percentual do mês de agosto subiu de 59% para 61%. E isso se deve à maior facilidade de crédito junto com a impulsividade dos consumidores. Mas para compensar, caiu o índice de inadimplência de 25% para 21%. Dona Isabel e seu Alcides foram ao shopping pagar duas prestações, mas não teve jeito. São aposentados e para dar conta tiveram que pegar um empréstimo. Mais dívida. A assessora econômica da Fé Comércio aponta os erros mais comuns. Os grandes vilões são os cartões de crédito e prazos longos. Esse tipo de dívida é muito perigoso para os consumidores. Porque se eles não se planejam certinho como vai ser esse endividamento, acaba exagerando um pouquinho. André é um bom exemplo de quem coloca tudo na ponta do lápis. Despesa por despesa. Haja calculadora. Tem os R$ 800 de plano de saúde para toda a família. Prestação do carro, R$ 576. Do apartamento. A lista é longa. Total, R$ 3.278 fixos. Do outro lado, o salário dele mais o da esposa somam R$ 4.102. Para não cair em dívidas como no passado, só abrindo mão de alguns itens e controlando tudo. Até os filhos para entenderem a realidade. Hoje a gente se priva de sair porque é uma despesa a mais que a gente vai ter. A gente ir ao cinema, uma pizzaria. E nós nos adequamos à nossa despesa no que a gente tem. Depois dos comerciais, 20 vagas de emprego e não precisa ter experiência. E o momento de te deixar com água na boca. A dica do chefe de hoje tem duas delícias. Torta de salsicha e sanduíche de forno. Se eu fosse você, eu não perdia não, viu? A gente volta logo. Agora é meio-dia e 32. A sexta-feira de empregos termina com 20 vagas para fiscal de loja. Não é preciso ter experiência. Leve o seu currículo na Avenida Champanhar, edifício Champanhar Center, número 935, no centro de Vila Velha. A empresa fica perto do Banco Itaú. Vai dizer que uma tortinha não cai super bem no lanche da tarde em inglês. Para quem tem criança, então, quando junta aquela turma de coleguinhas, não tem ideia melhor. Pois é, a dica do chefe de hoje vai mostrar não uma, mas duas receitas de torta. Hum, tem torta de salsicha e sanduíche de forno. Hoje o Dica do Chefe está meio guloso. Sabe por quê? Porque a receita é em dose dupla. Isso mesmo, nós vamos ensinar não apenas uma torta, mas duas. Olha só, que beleza. E o responsável por isso tudo é o Eduardo, aluno de gastronomia. Os ingredientes estão aí. Os ingredientes para a torta de salsicha são Para o molho, você vai precisar de meio quilo de salsicha, uma cebola picada, meio pimentão picado, uma lata de milho, tempero verde, tomate, ervilha, uma caixa de molho de tomate e sal a gosto. Numa panela a fogo baixo, coloque azeite, alho, cebola. Depois vai o tomate, uma pitada de sal, um pouquinho de orégano se quiser e mexa mais uma vez. Em seguida, coloque o molho de tomate, coloque agora as salsichas picadas, milho, ervilha e misture mais uma vez. Agora coloque o pimentão, misture e acrescente um pouco de água. Molho pronto, agora deixe reservando um pouco e vamos à massa. Num liquidificador, coloque óleo de soja, gemas, leite, caldo de galinha, trigo e bata tudo. Depois, é só bater as claras em neve, derramar a mistura da massa no mesmo refratário e acrescentar o fermento. Numa forma untada, despeje a mistura da massa e coloque o molho por cima. Leve ao forno pré-aquecido a 160 graus e deixe por 35 minutos. A primeira já está pronta, agora vamos à segunda torta, a de sanduíche. Os ingredientes são um pacote de pão de forma, 200 gramas de presunto, patê de peito de frango, molho de tomate, orégano, azeite, dois tomates, sal, queijo, mussarela ou prato. Num tabuleiro untado, comece colocando pão de forma e o patê de frango em cada fatia. Depois vem o presunto, queijo, orégano, azeite só se você quiser, mais fatias de pão e o processo se repete. Leve também a um forno pré-aquecido a 160 graus e deixe por cerca de 30 minutos ou até o queijo derreter. Presunto, queijo, frango desfiado, maiodese, salsicha, geralmente ela tem em casa. Então ela pode lançar a mão desses ingredientes para preparar um delicioso lanche da tarde ou quando os filhos voltam da escola ou quando recebem alguns colegas em casa também. Vamos ver se é gostoso. Vamos provar agora. Vamos ver aqui. Eu vou primeiro. Vamos nessa de presunto primeiro. Vamos ver aqui. Vamos partir aqui. Muito bom, muito bom. Parece uma pizza, Eduardo. Parece só pizza, né? A ideia é essa. Agora vamos ver a outra, né? Vamos ver a outra aqui. Vamos ver a outra. A outra aqui. É o cachorro quente. Um cachorro quente, né? Vamos provar. Hum, só mais um pedacinho. E só mais um pedacinho. Muito bom também, muito bom. Tem um cachorro quente no tabuleiro, tá? A dona de casa muitas vezes não precisa comprar o ingrediente. Ela abre a geladeira, vê o que ela tem de ingrediente que sobrou, tá? Não é necessário fazer exatamente como está aí, tá? Ela pode substituir por outros ingredientes. Ai, que delícia. E a apresentação do prato é sensacional. Viu? Que lindo. As duas receitas vão estar no nosso site daqui a pouco. Anote aí. www.redetribuna.com.br barra televisão. E nós queremos conhecer as suas habilidades na cozinha. Que tal? Se você tem uma receitinha prática e econômica, fale com a nossa produção. 33319050. 33319050. Ou escreva no nosso site. Você ainda ganha um avental exclusivo. Pois é, Jorge, antes da gente se despedir, vamos fazer um convite para o pessoal assistir o Tribuna Notícias 1ª edição. Amanhã você vai estar aqui recordando várias coisas, né? Pois é. É um programa especial sobre a década de 80. Olha só que interessante. A Cristina Schuller foi numa escola de crianças da década de 90 e levou um atalho. Você tem que ver a reação dos alunos. Coisa de outro planeta para eles, né? De outro planeta. Muito interessante. Pois é, tem música. Vai ter muita música dos anos 80 também. Brinquedos, desenhos. Está imperdível. Aquela história do Fofão também, né? Não é? Meio dia em 15. O Jorge vai estar aqui, viu? E a gente fica por aqui. Obrigada pelo carinho de sempre. Uma ótima tarde para você. E um excelente fim de semana. Obrigado pela companhia. Uma ótima tarde. Eu te espero logo mais às 7h15 do Tribuna Notícias 2ª edição. Até lá. Legenda Adriana Zanotto